O Uniport 4530 Curiosidades da pulverização agrícola Traz o jatão hoje para vocês aqui com barra em fibra de carbono Olha a tecnologia que eles colocaram aqui Fazendo um mix né Aqui do aço com a fibra de carbono Para aliviar peso Já com o Unitrack Que é esse eixo direcional aqui atrás Que a jato já vem há alguns anos trabalhando isso nas máquinas dela Sistema bico a bico IPWM Com certeza essa é a máquina mais completa Ah não, não é não Nós temos também o Electrovortex Que o ano passado estava sendo exposto aqui Mas que é aquele que está lá na frente Então essa aqui não é a mais completa Mas provavelmente É o autopropelido de grande porte mais vendido da jato hoje no Brasil Bem diferente o bichão E aqui ó A gente já vê Algumas características Que a barra traz de diferente Para a versão normal Sistema autocirculante Top demais hein Gratidão Galdérios E marcha no foguete Ainda é o que surge